Bíblias para a Amazônia E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 Segundo a consulta nacional dos povos minoritários do Brasil, há aproximadamente 35 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia e desse total, estima-se que 10 mil comunidades ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ao doar R$ 50,00, você envia uma Bíblia para uma família da Amazônia e garante o acesso dessas pessoas ao Evangelho nas regiões mais isoladas e distantes do Brasil.